Olá, eu sou a professora Adriana Noronha, professora de Linguagens e Código, e estou aqui para apresentar uma aula para vocês, espero que possa contribuir de forma positiva, e é uma aula referente a mais uma das nossas classes gramaticais, que é os pronomes. E aí vem, o que são pronomes, né? O que são pronomes? São palavras, são pequenas palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los, direto ou indiretamente, retomá-los ou referir-se a eles. E os pronomes, eles podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Então vamos nós. Numa situação comunicativa, há sempre três elementos envolvidos, chamados pessoas do discurso, ou pessoas gramaticais, representadas por pronomes, que é o locutor, a situação comunicativa e o interlocutor. O locutor é a primeira pessoa que fala, né? O assunto é de que ou de quem se fala, e o interlocutor é a pessoa com quem se fala. Nesta aula, nós vamos estudar os pronomes pessoais, possessivos e os pronomes demonstrativos. Pronomes pessoais, os pronomes pessoais são aqueles que indicam as três pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós e eles. É classificado entre retos e pronomes oblíquos, de acordo com a função que desempenham na oração. Os pronomes do caso reto, eles exercem a função de sujeito. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, por outro lado, eles têm a função de objeto do verbo como seu complemento. Então, nós vamos agora conhecer, né? Os pronomes no caso reto, oblíquos, né? Átomos e tônicos. Então, para todo pronome reto, há um correspondente, no caso oblíquo. Os pronomes retos na primeira pessoa, eu, oblíquos, átomos, me, tônicos, mim, comigo. Na segunda pessoa, do singular, tu, ti, ti, contigo. Terceira pessoa, ele ou ela, se, ó, ali, se, consigo, ele ou ela. Na primeira pessoa do plural, nós, nos, nós conosco. Na segunda pessoa, vós, vós, vós convosco. E na terceira pessoa, eles ou elas, elas, se, ós, as, lis, se, consigo, eles ou elas. E aí, nós temos os pronomes possessivos, que tem como principal característica, é dar uma ideia de posse, dizer que isso é meu. É aquele que indica, né? Posse de algo. É aquele que indica posse de alguma coisa. Então, vocês podem observar, né? O pronome meu, dando ideia de possessividade, e o pronome nossos, né? Já abrangendo um todo, dando também ideia de possessividade. Os pronomes possessivos, né? Concordam em gênero, em número, com o substantivo no qual eles se referem. E aí, nós temos os substantivos masculino, no singular e plural, feminino, no singular e plural. Um possuidor, quando dá a ideia de apenas um e vários possuidores, né? No singular, nós temos meu, teu, seu. No plural, meus, teus, seus. Acrescenta o S, né? No feminino, singular, minha, tua e sua. No plural, minhas, tuas e suas. Já que, com vários possuidores, né? Nosso, também no singular, nosso, vosso e seu. No plural, nossos, vossos e seus. No feminino singular, nossa, vossa, sua, nossas, vossas e suas. Então, pessoal, só para melhor exemplificar o que nós estamos estudando, eu posso dizer que esta blusa é minha. Por que eu estou utilizando a frase esta blusa é minha? Por quê? Porque ela está próxima de mim. Sou eu que estou com ela. Se eu utilizo, esse celular é seu. Esse celular, ele está distante de mim e próximo de você. Próximo da pessoa no qual me escuta, ok? Se eu falo assim, aquela escola é nossa, aquela escola, ela tanto está distante de mim que estou falando, quanto distante de você, aluno, que me escuta. E agora, o que são pronomes demonstrativos? Como conceituá-los, pronomes demonstrativos? Para que eles servem? Eles indicam a posição dos seres em relação às pessoas do discurso, com quem se fala, né? Então, esse, este ou aquele. E aí, há uma situação comunicativa. Esse carro azul, onde você está encostado, é seu. Este aqui, não. O meu é aquele, do outro lado da rua. E aí, tem exemplos de pronomes demonstrativos, né? Os pronomes, espaço e o tempo. Este, estes, esta, estas, isto, é o espaço. Está aqui, indicam o que está próximo da primeira pessoa, ou seja, de quem fala. Tempo, indica o tempo atual, ou seja, o presente, em relação ao momento da comunicação, em relação ao momento da fala. Esse, esses, essa, essas, isso. Próximo de você, indicam que está próximo da segunda pessoa, ou seja, da pessoa do discurso, com quem se fala. E tem também, como finalidade, marcar o tempo passado, bem próximo. Aquele, aqueles, aquele, aquela, aquelas e aquilo. Lá, mais distante, lá longe, indica o que está longe da primeira pessoa e também da segunda pessoa. Indica um tempo distante, bem anterior, ou posteriormente, ao momento da fala. Para melhor exemplificarmos, eu posso falar que este, esta, ou isto, utilizamos quando o objeto está junto de quem fala. Na aula de hoje, vocês observaram, né? Que nós estudamos os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos e os pronomes possessivos. Para a nossa próxima aula, iremos estudar os pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e os pronomes relativos. Até a nossa próxima aula, né? Um beijo para vocês!